Novos concursos federais este mês. Espera aí, vamos desdobrar essa notícia. Você vai gostar, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, aqui mesmo, você vê como é que eu faço esse trabalho de te ensinar a estudar. Aqui tem os links, aqui embaixo, é só você pegar e seguir. Legal? Dê like, comente, me propague nas suas redes sociais, inscreva-se no nosso canal. Se quiser também colaborar, tem um pix aqui embaixo, que é o meu e-mail. Isso ajuda a dar sustentação financeira para o nosso canal. Vamos embora, vamos lá, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Vou pegar aqui uma notícia e vamos desdobrar, vamos fazer uma reação a essa notícia, depois vou deixar o link aqui embaixo. Olha, os novos concursos federais serão anunciados neste mês ainda, de junho, segundo fontes do governo federal. Olha que interessante. Tem um anúncio de próximos concursos federais para este mês. Segundo fontes do governo federal, ligadas ao Ministério de Gestão e Inovação e Serviços Públicos, nós teremos novas autorizações, novas autorizações. Lembrando que lá em abril, a ministra Steadweck tinha feito a previsão de liberar os anúncios ainda no início, anúncios de concurso, ainda no início do mês de maio. E aqui nós temos agora uma nova notícia a respeito de que serão liberados novos concursos autorizados, novos concursos federais, agora no mês de junho ainda. Nós estamos no início de junho, no mês de junho. Pois bem, e o que seria? O que nós teríamos na nossa lista aí? Os concursos da área ambiental, gente, as pessoas estão esquecendo, mas recentemente a ministra do meio ambiente, a Marina Silva, confirmou concursos, ali disse que estava tudo certo, só falta agora o governo federal bater o martelo. O IBAMA, o ICMBio e além do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Lembra? Eu até fiz um vídeo sobre isso. Então, área ambiental super quente, seriam quantas vagas? 460 vagas no total. E temos também no radar, então, área ambiental, temos também a área de segurança pública federal, com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Fala-se bastante que nós teríamos uma nova autorização, uma nova leva para concursos da área federal, então, PF e PRF. Resta saber agora se PF. PRF não tanto, mas se PF nós teríamos a parte administrativa. Acredito, porque tem um pedido grande aí também na área administrativa da Polícia Federal, que é o agente administrativo. Eu acredito, sinceramente, que este concurso vai ser deixado um pouco de lado para reforçar os agentes policiais da Polícia Federal que receberam uma nova incumbência a respeito de CACS, C-A-C-S, grupos que têm armas e tudo mais, e essa atribuição tem aumentado o trabalho da Polícia Federal e os agentes já são poucos, então, teria mais esse trabalho. Então, eu acredito que aqui, Polícia Federal, nós teríamos o que em tese está na hora de fazer para a área administrativa, não sei, mas me parece que seria muito mais para policial federal. Por que também, a segunda, por que não seria administrativo agora? Por que há uma reorganização da parte administrativa da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e mais o Ministério de Segurança, Justiça e Segurança Pública na parte administrativa? Por que? Daí facilitaria um concurso só, um concurso geral só para a parte administrativa dessas três entidades. Falei? Então, vamos aguardar. O pedido da área administrativa, relembrando, é de 789 vagas. Esse era o pedido aí. Na Polícia Federal, complementando, nós teríamos, assim, por cima, muitas vagas para a gente, escrivão, papiloscopista, o perito e delegado. Beleza? Relembrando também uma coisa, a área administrativa da Polícia Federal, você pode ter o ensino médio, nível médio e nível superior também, mas nível médio que é uma coisa bastante pedida, que as pessoas, inclusive, estão aguardando. E, obviamente, na PRF, que tem toda uma estrutura também, da área policial e na área, como eu disse, na área administrativa, que volta, eu acho que vai ficar um pouco de lado, justamente porque agora, com essa organização administrativa da PRF, Polícia Federal e do Ministério da Justiça, como eu disse, pode-se fazer um concurso único só da parte administrativa. Não sei, é o que eu ouço bastante nos bastidores. Valeu? Então, vamos ficar de olho. Junho, agora, me parece que é uma oportunidade de olho, de o governo fazer, assim, uma bateria de autorizações para esses concursos. Então, a área ambiental, a área de segurança pública, e eu apostaria também em uma ou outra agência, uma ou outra agência, há muitas agências aí que estão precisando de muita gente, de muitos funcionários. Legal? Então, três grandes coisas, eu apostaria. Mas vamos aguardar, as notícias são boas, de que, no mês de junho, nós teremos um comunicado do Ministério de Gestão e Inovação, um anúncio de autorizações, junho, ainda este mês. Legal? Novos concursos, segundo fonte do governo federal. Fique de olho, fique esperto, não espere acontecer o edital, não espere, continue estudando ou comece a estudar, porque estudar é um trabalho que você faz a longo prazo. Não sabe o que estudar? Estude as matérias gerais, primeiro. Daí você vai se organizando melhor, conforme o concurso que você tem interesse, for saindo, for sendo anunciado. Valeu? Então é isso, muito obrigado, deixe o seu recado aí, depois eu vou ler. Um abraço, até mais, tchau, tchau.